Cada um tem sua hora Toda história uma caminhada A vida é a maior escola E o Recife a nossa casa Mendonça conhece esse chão Entende o seu povo Tá pronto pro desafio Uma cidade pra todos Cuidando das famílias Com trabalho, com amor e liberdade Pra cuidar dessa cidade Mendonça, prefeito de verdade Pra levantar nossa cidade Mendonça, prefeito de verdade Mendonça, prefeito de verdade É 2, é 5, é 25 É Mendonça com Priscila É 2, é 5, é 25 É Priscila com Mendonça É 2, é 5, é 25 É Mendonça com Priscila É 2, é 5, é 25 É a vontade de mudança Mendonça, prefeito de verdade Mendonça, prefeito de verdade